Quando o assunto é alimentação e dinheiro, quem nunca ouviu a frase comida é o último item que a pessoa corta no orçamento? Pois é, se isso é mesmo verdade, são os números que dizem. Em 2016, o setor de alimentação cresceu quase 10% aqui no Brasil, apesar do ano ser um ano de crise. Setor de alimentação e mercado de trabalho, assunto da nossa coluna Emprego e Renda de hoje. E aqui no estúdio eu recebo a Luciana Lessa, ela é analista do Sebrae Minas. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao estúdio do Jornal Minas. Obrigada. Bom, a gente falou que o setor de alimentação é um setor que parece que aí passa um pouco ao largo dessa crise. Isso é verdade? É um setor realmente de oportunidades? Sim, é um setor de oportunidades, mas que o empreendedor tem que tomar certos cuidados, né? Para poder estar entrando neste segmento de mercado. E quando a gente fala de cuidados, Luciana, planejamento, gestão, qualificação, cursos, esse é o caminho? Sim. E essencial é ele fazer um plano de negócio, né? Ele desenhar o modelo de negócio que ele quer entrar e depois fazer o plano de negócio para ver a viabilidade de estar abrindo este negócio ou não. Pois é, a gente preparou algumas dicas aí para a gente poder orientar aquela pessoa que está em casa e tem às vezes interesse aí, né? E empreender nesse setor de alimentação. Olha, a gente fala que é o seguinte, trabalhar no ramo de alimentação fora de casa exige busca constante pela qualidade dos serviços oferecidos e amplo conhecimento do setor. É o que você estava falando desse plano de negócios, é isso, é conhecer o setor. Sim, conhecer o setor e gostar, né? De gostar, por exemplo, de cozinhar, gostar de culinária. Ele não tem que ser um expert, ele não tem que ser um chefe de cozinha, mas o dono tem que gostar e saber o que ele está fazendo. A gente tem um número também, que é um número até da Brasel, falando que 35% dos bares e restaurantes, eles fecham as portas em dois anos. Quer dizer, é um índice de mortalidade alto, né? Sim, por quê? Porque muitas vezes também o empreendedor vai na moda, né? Ele vai na onda, ah, isso está dando certo, esse segmento... E às vezes já está saturado o segmento, ele não fez a análise. Pois é, a gente viu, por exemplo, essa onda dos food trucks aí que cresceram em todo o país, né? Sim. A gente pode ver por esse lado? Pode ver por esse lado, sim. Você falou na questão da análise, então vamos ver a questão da análise agora. Olha, identificar a oportunidade do negócio. O que é isso? A pessoa vê lá, ele vai montar um negócio no ramo da alimentação. Identificar a oportunidade do negócio, analisar em quantidade a clientela. São coisas que o empreendedor tem que partir daí. Sim, ele tem que identificar primeiro quem é o público que ele quer atender, porque ele não vai conseguir atender todas as classes sociais, todos os públicos, né? No mesmo estabelecimento e ver em qual ramo ele quer entrar. Porque a gente tem bar, tem restaurante, hoje tem as comidas gourmets, né? Tem os próprios food trucks. Será que eu ainda tenho mercado? Será que eu ainda consigo empreender neste segmento? Estimar o faturamento do negócio também é importante, né? Sim, no plano de negócio ele consegue fazer isso. E esse plano de negócios é simples de ser feito? Ou é uma coisa que ele pode procurar ajuda do Sebrae? Sim, a gente tem um software que está na nossa biblioteca digital gratuitamente, que ele faz o download e aí ele faz o plano de negócio e depois ele pode ir marcar uma consultoria que o consultor vai ajudá-lo a analisar esse plano de negócio. E isso tem algum custo? Como é que funciona isso para o empreendedor? O download não, mas as consultorias têm um custo. Mas é acessível e vale a pena? É acessível e vale a pena. Bom, ele também deve avaliar a rentabilidade desse negócio, porque às vezes ele vai começar e vai fazer um empréstimo e isso pode ter um risco alto, não é, Luciana? Sim, isso. E isso tudo ele prevê no plano de negócio, porque no plano de negócio, na parte financeira, ele vai analisar todos os custos que ele vai ter, todos os gastos que ele vai ter, o que ele vai receber, o que ele não vai receber. Então, ótimo, Luciana. Obrigada pelas dicas. E é um setor aí que está aberto, mas sempre com planejamento. Sim, com cautela. Com cautela. Obrigada mais uma vez. Obrigada.